E sejam todos muito bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui The Farm Simulator 22 galera e estamos iniciando o nosso episódio 63 aqui da nossa série galera aqui do mapa Santo Inácio e moçada Temos aí com mais um episódio top da nossa série aqui pra vocês galera hoje temos aqui firme e forte na colheita da nossa soja galera hoje pra fazer aí o nosso primeiro push com o nosso querido Mercedes 1620 galera olha ele lá o nosso mercedão vermelhão Vocês inscritos curtiram bastante a aquisição aí do 1620 pra fazenda muito obrigado a todos vocês inscritos obrigado a vocês inscritos também que deixaram aí né sugestões aí de cor que a gente pode estar colocando o caminhão futuramente E é isso tá muito obrigado a todos vocês inscritos estamos juntos galera bom vamos que vamos aí para mais um episódio galera finalizar a colheita da nossa soja Hoje temos aí pra finalizar então acabando a colheita da soja galera a gente vai pegar vai vender aí o nosso soja né que a gente colheu aqui E também a gente vai começar galera a preparar o campo já né começar a passar o arado aí de novo né a grade né melhor dizendo no campo porque a gente tem que abaixar essas curvas de nível aqui né moçada Então esperamos que vocês espero né que vocês inscritos gostem do episódio de hoje beleza então já chega deixando aquele likezão já chega se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito Vamos lá galera vamos ver né hoje feriadão é feriado né Não esse vídeo eu saio pra vocês na segunda aí eu tô louquinha aqui terça aqui é feriado né Bom mas muitos estão fazendo feriado né galera Então vamos lá vamos ver se nessa semana aí moçada até lá é terça-feira que vem que termina o mês né Terça-feira que vem 28 se eu não tô enganado Vamos ver galera se até semana que vem a gente chega aos 50 mil inscritos Se a gente chegar aos 50 mil inscritos a gente faz uma live aí especial de 50k para vocês beleza Tento né fazer uma live pelo menos para vocês inscritos fechou Então vamos lá galera falta pouco no momento que eu gravando a gente já tá aí com 49 mil e oitocentos Então já não falta tantos inscritos assim E é claro vamos com a coisa de vocês para que a gente chegue aí aos nossos 50k o mais rápido possível beleza A coleteira chegou a 75% Eu ia ir pro lado de cima colhendo galera mas achei que ia encher antes aí É mas não vai não não vai não não vai não não vai não A gente tem que começar a plantar também então tá tudo meio que corrido galera Temos que não podemos dormir no ponto nem dizer aquele né Temos que começar aqui a preparar o campo terminar de colher né Preparar o campo já passar o calcário para já colocar a plantadeira trabalhar né gurizada Porque senão você vai se atrasar no plantio demais hein Olha o caminhãozão aí galera descarregar mais um granelheiro Não sei quantos mil rendeu já galera de lucro aí mas vou mostrar para vocês aqui a nossa produção no nosso campo fechou Deixa eu achar para vocês campo 4 Aqui galera ó produção por enquanto tá boazinha até né Não tá das melhores mas tá bom Aqui ainda não aparece galera a taxa de semeadura no campo 3 ali né Por causa que a gente não plantou nem uma vez ainda Então vai ser o primeiro plantio no campo novo né Vocês inscritos estão falando que quando a gente for plantar vai sair essas sujeiras né Praticamente ali essas gramas no meio do campo Bom tô confiando em vocês inscritos hein Tô acreditando em vocês moçada Tô acreditando em vocês hein Tô com fé em vocês meus queridos inscritos E vamos galera simbora Como é que passar o final de semana grisada Tudo certinho tudo nos conformes combinados Como é que estão no feriadão né Vamos aproveitar o carnaval aí em casa Vamos tá trabalhando como é que vai ser grisada Comenta aí para nós saber hein Já vou contar o meu carnaval galera Em casa normal não saio muito de casa Além disso você tem que Tipo é feriado é feriado mas Eu faço como Eu tipo descanso no final de semana Então durante a semana eu sempre tô gravando galera Eu sempre tô tentando deixar o conteúdo para vocês né Porque aí às vezes Durante o final de semana a gente dá uma descansada É muito difícil eu gravar no final de semana né Aí Eu gravo os vídeos adiantado né Durante a semana né Nem ó Hoje tô gravando esse vídeo para vocês aqui Tá saindo aqui na segunda Provavelmente ó Eu tô gravando no É É tô gravando na segunda Grada de tarde esse episódio para vocês São aqui ó Vocês inscritos podem até ver lá ó São 2h42 da tarde O horário que tô gravando esse vídeo para vocês E vocês inscritos vão assistir ele às 6h da tarde Talvez um pouquinho mais tarde Caso aconteça alguma coisa Algum atraso Mas creio que não Aí hoje segunda-feira ainda galera Eu vou gravar para vocês Para terça e para quarta-feira Episódios de todas as séries Para vocês terem uma ideia Aí amanhã Terça-feira Eu já gravo lá para quinta e sexta Moçada Por causa que o final de semana Temos que ver galera Teremos algumas coisas para fazer aqui né Nessa idade Então Tem que adiantar o conteúdo né Para não ter perigo de vocês inscriscarem sem né Aí o cara tem que adiantar Obrigado Além disso Essa semana tem alguns compromissos Para resolver mais no final Mais aí por quinta-feira e tal Eu tenho que ir no Detran Pegar os documentos do meu carro e tal Sempre tem uma coisa ou outra para fazer né Tirando isso E lembrando também A gente está fazendo live na parte da manhã Hoje segunda-feira não teve Beleza Mas a gente sempre está tentando trazer live para vocês Tá gurisela Lá na roxinha Na parte da manhã Às nove horas da manhã né Ou você retendo atrás da roxinha Recomendo você inscrito se inscrever no segundo canal Que às vezes As lives são lá na roxinha Lá no segundo canal Beleza Então se inscreva no segundo canal Estamos aí em busca dos nossos quatro mil inscritos lá Quem puder se inscrever Agradeço Essa semana também galera Vamos voltar com o modo carreira Jogador Lá no segundo canal E também vamos ter FIFA modo carreira treinador galera Beleza Então assim ó Recomendo vocês inscritos Se inscreverem lá no segundo canal Para quem gosta de FIFA Também toca o conteúdo lá também Beleza Um chuvão aqui no Rio Grande do Sul Galera aqui na minha cidade Que coisa boa hein Chovei na deusa de manhã cedo A toque demais Galera aqui no Rio Grande do Sul Nossa colherdeira saiu toda tinta né Gurizada Que doideira né Mas nem demos bola Tinta é pros fracos né Nós vamos sem tinta mesmo Nessa coideira aqui Vamos deixar ela cinza Tanto que vamos usar ela sem repintar né Capaz Tem que repintar galera Só que o problema ainda não tem grana né A gente tem aí 34 mil reais 34 mil reais Aqui não tá se fazendo nada galera Porque como a gente tá jogando Com a moeda brasileira agora né Com a moeda real né Não dá pra fazer muita coisa Além disso tem que ver Se não tem que comprar semente Já também pros próximos plantios galera Mas agora a gente vai vender a soja Nem sei quanto que tá o valor da soja Pra vocês terem uma ideia Tem que tá dando uma olhada depois Pra gente poder vender né Num lugar mais caro Creio eu que não vamos demorar pra colher galera Pra terminar aqui Mais umas duas, três passadinhas E a gente termina hein Não vai demorar muito não Além disso a gente vai começar a preparar o campo aqui hoje né Começar a passar a grada E eu vou começar amanhã né No próximo episódio né O episódio amanhã tem essa filha Tira o soco E aí E aí É só aí, gurizada, pensa, né? Essa semana, vou contar pra vocês, semana passada, galera, aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra quem vive no Rio Grande do Sul, sabe. Tava, galera, aí 30 e poucos graus. Teve segunda-feira passada aqui na minha cidade, fiz 38. Pra vocês terem uma ideia. E daí, no final de semana, né? Nesse final de semana que passou agora, no sábado, galera, não passou dos 16 graus. Então, pensa, um friozinho no final de semana também, no domingo, no sábado, né? Pra amanhecer no domingo, 8 graus, galera, pensa. Aí, agora, segunda-feira, hoje, né? Eu digo que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, que tá saindo vídeo. Frio, galera, tá 15 graus. Pra vocês terem uma ideia. E chovendo, com vento, galera, um vento frio, sabe. Pensa. E igual a gente diz, a saúde, galera, tem que estar em dia. Porque senão, mas é certo, que provavelmente se começar a esfriar, galera, começar a vir esses friozinhos já, vocês inscritos se preparem aí pra virem eu com a voz diferente. Porque provavelmente vai me dar gripe. É, assim, ó, é fato, galera. Eu, assim, ó, começo o inverno. Inverno não, mas começa a esfriar, assim, um dia calor, um dia frio. Um dia quente, um dia frio, um dia calor. Um dia frio, nossa, né? Pra mim, dar gripe é dois toques, por exemplo. Mas fazer o que, né? Faz parte. Bom, caminhãozão tá aí já na metade. Eu tô acabando, galera. Tô acabando. Ah, é bom que vai dar pra gravar o vídeo inteiro aí, terminando de colher e indo vender também, né? A ideia realmente era essa já do início do episódio, podemos dizer assim. A ideia nem era começar a preparar o campo hoje também. Amanhã a gente vai ter que terminar de abaixar essas curvas de nível ali, as outras, né? Com coragem, galera. Mas tá de boas. O importante é o que importa, igual diz vocês, inscritos, né? O importante é a tentativa. É melhor errar tentando do que eu não ter tentado, né? Por aí é muito poético, né, galera? Ai, ai, ai. Que doideira, gurizada. Bom, mas vamos que vamos, né? Lembrando a vocês, inscritos aí, né? Três vídeos no canal todos os dias aí, pra quem não acompanha ainda, né? O vídeo das nove, galera, tá um pouco desregulado, tá? Vou ser sincero com vocês, inscritos. Às vezes sai nove, às vezes sai dez e meia, às vezes sai nove e meia, às vezes sai as onze, às vezes sai dez e vinte, nove e meia, nove horas, bem certinho. Tá uma loucura aí. Mas é que, às vezes em quando, eu vou ser sincero, assim, como eu vou dormir um pouco mais tarde, galera, não é que eu me acorde sempre onze horas, né? Mas como eu vou dormir um pouco mais tarde, sempre de madrugada, sempre vou dormir lá por umas duas, três de madrugada, eu sempre, eu acabo me acordando dez, dez e meia, por aí, né? Aí fica um pouco complicado, gente. Aí, como eu deixo os vídeos editando durante a madrugada, aí, no caso, o vídeo não tá programado ainda, né? Mas eu vou regular agora, já passou aí o que eu tinha que fazer, já fiz o que eu tinha que fazer, no caso, né? Então, agora eu vou regular o sono de volta pra voltar a postar os vídeos pra vocês, tudo bem certinho, né? Às nove horas da manhã, às duas horas da tarde e às seis horas da tarde, né? Beleza? Espero que vocês me entendam aí, tá, moçada? Aí nem diz aquele, não tem como o cara não dormir ter mais tarde, né? E eu, se eu não dormir, galera, tipo, umas oito horas do dia, eu não consigo nem abrir o olho. Pra vocês terem uma ideia. Você pode ir lá, me chamar, me chamar, pode ficar lá meia hora chamando eu, que provavelmente eu não vou me acordar, gurizada. É uma doideira, hein? Nossa caixinha de ferramentas ali fora. Olha essa, eu ainda acho que a gente vai perder essa caixa de ferramentas ainda. É que, na verdade, ela tem meio que um degrauzinho, né? Ali na parte verde, no chão, né? Então, não tem como ela cair, tipo, pra frente, né? Pra frente, que eu digo, ali pelo... Pra onde tá a plataforma, né? Que eu digo. Se cair também, meu Deus, Jesus amado, é um estrago, cara. Dá um estrago daquele estrago demais, gurizada. Cê é louco. Um estrago bem estragado, né? Também, galera, pra você inscrito que ainda não me segue lá no Instagram. Segue nós lá no Instagram. Temos aí em busca dos nossos 1500 seguidores, beleza? Então, se você não segue nós lá ainda, dá essa moral pra nós lá. Segue nós lá, gurizada. Segue nós lá. Temos aí, atualmente... Normalmente que eu tô gravando esse vídeo, com 1245, beleza? Então, se inscreve, segue lá, manda uma mensagenzinha lá também, quem quiser. Tem bastante inscrito, galera, que manda mensagem. Então, assim, às vezes eu não consigo responder todos, beleza? Freezing nisso. Às vezes não é fácil responder todos, tá? Não querendo me amostrar, tá? Pelo amor de Deus. Mas, às vezes, assim, é muito inscrito que manda mensagem no dia. Aí, nem sempre eu tô com o telefone na mão. Às vezes, tipo... Tô gravando, que é quase certo. Na parte da tarde, eu sempre tava gravando. O que acontece também? Às vezes, em quando, eu entro no Instagram, mas pra responder... Vocês sabem, né? Os contatos, nem dizer que... Aí, né? A gente responde, fica lá trocando uma ideia e tal, né? Daí fica um pouco mais complicado, né, gurusado? Vocês sabem como é que funciona. E entende? Mas sempre tento estar respondendo vocês, tá? Também, quando quiserem postar alguma coisa relacionada a farming, coisa, e me marcar... Tá repostando nos meus stories também, beleza? Tem bastante inscrito que faz isso aí. Sinta-se à vontade, beleza, gurusado? Bom, mas a prioridade é... Temos acabando de colher. Vou tirar uma passadinha. Mais cinquenta e poucos por cento aí na colherdeira já. Já vamos dar uma olhada... Aonde que tá mais caro pra gente vender a soja, hein? 12.405, galera. Lá na Agro 100. Lá na cooperativa, onde a gente sempre vai, praticamente. Vamos lá, sempre tá melhor o preço da soja. Na verdade, em qualquer cultura, sempre. Beleza, galera, acabou. Acabou o seu que era doux. Agora vem a parte, a melhor parte. A parte de ganhar a grana. De encher o bordo. Vem alguns inscritos antes sugestão pra colocar o caminhãozão azulão. Eu acho que azulão ficaria top demais também, hein? Vou ser sincero com vocês inscritos. Eu acho que não discordo, é? Vem daquele, não discordo, mas nem um porquinho. Tirar uma print aqui, galera. Fazer uma printzinha aqui. Fazer a capa do nosso episódio. Tá, beleza. Vamos lá, então. Sim, bora. Deu 24.738 litros, galera. O que vocês acharam? Foi uma produção boa ou uma produção ruim, hein? Bom, vamos que vamos, hein? Partiu o caminhãozão enlonado já. Loninha preta. O único problema dessa lona, galera, é que ela aparece ali, ó. Os caras não arrumaram a cintinha dela, né? Até arrumaram. Tá, mas isso também não é... Não devemos nos preocupar com esses pequenos detalhes, né? Mas detalhes que fazem bastante diferença aí no mod, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não deu bola, não. Se vocês escutarem o barulho, galera, fui eu que bati no microfone, beleza? Bati não, fui mexer aqui, né? Fui arrumar, tava meio torto. Tava mais torto que palanque no meio do banhado. Quase todo vídeo eu bato no microfone, né? Bato no microfone, eu vou arrumar, né? É normal. Quem acompanha sabe. Nossa, suspensão do caminhãozão. Os eixos vai com... Vai picando bala, amiga. Ué, o caminhão não funciona o piscar. Ah, o botão do pisca da direita. Ué, acho que tá fora do lugar o botão aqui, hein, galera. Ué, tem que dar uma olhada depois no meu negócio aqui do botão, hein. Parece que tá fora do lugar, galera. Ah, não, agora foi. Ó. Beleza. Tá funcionando, sim. Achei que não tava. Às vezes pode ser o próprio botão do volante, né, galera, que não tá com mau contato. Aí o cara pega um limpa-contato, né? Não sei se vocês sabem o que é limpa-contato. Um sprayzinho, quase igual aquele que o pai de vocês usa lá, feito desencravante, mas é diferente, né. É quase meio parecido. Um é desencravante, outro é limpa-contato. Eu tenho um vidro comprado aqui. Sempre uso pra tá limpando os pedaos, galera, do OG29. Porque agora, como moro na cidade, não pega tanta poeira, né. Mas sempre pega um pouquinho de poeira ainda. Aí o cara sempre tem que tá abrindo os pedaos lá, colocando limpa-contato pra que fique tudo bonitinho de volta, né. Tudo limpinho. Às vezes também no próprio volante, às vezes em alguma peça do próprio PC, é... Mas, claro, tudo com cuidado, né, galera. Pra não estragar, né. Porque ele não é só porque ele é limpa-contato que tu pode sair colocando onde tu quiser, né. Tem que ter essa noção também. Bom, mas isso não vem ao caso, galera. Dinheirão lá nas alturas, dinheirão subindo. Deu aí, galera, 306 mil mais 15... Mais 14 mil... 13 mil, perdão. De recompensa de pontuação ambiental, hein. Nossa, deu uma bela grana. Caraca. Que grana boa, hein. Top demais. Mas, galera, vou finalizando por aqui, então, o episódio de hoje, beleza? Espero aí do fundo do meu coração que vocês inscritos tenham curtido. E se você curtiu, é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também. E é nóis, gurizada. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera.